Música Neste sábado, sobre o nordeste do país, o alerta é de temporais no litoral da Bahia. Pancadas de chuva que acontecem com alto volume acumulado e devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Também chove no norte de Maranhão e na costa leste do nordeste, mas a chuva é menos volumosa. Nas demais regiões, como o sertão nordestino, o estado do Piauí, boa parte do Ceará e o oeste e norte da Bahia, tempo firme prevalece. As temperaturas devem ser baixas em Salvador, onde a chuva acontece com mais intensidade. Mínima de 23 e também não esquenta muito até o meio da tarde, máxima de 26 graus. Já em relação às áreas mais ao norte da região, 35 graus de máxima em Teresina e 32 em São Luís. Música Legenda Adriana Zanotto